Olá, o avanço em algumas vacinas deu um tom para os mercados hoje e deve continuar dando tom ao longo desta semana. Além disso, aqui no Brasil espera-se a divulgação de um programa para dar estímulos ao emprego e também às contas fiscais. Então o mercado vai ficar atento a essa divulgação que o nosso ministro da economia deve fazer ao longo desta semana. Para finalizar, a gente também terá a divulgação do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre. Os mercados também ficarão atentos a essa questão. Vamos acompanhar. Boa semana a todos!